Recentemente eu tinha feito um vídeo aí falando sobre o motivo de o SmackDown não engrenar, né? Eu queria saber porque o SmackDown não engrena e eu coloquei lá alguns pontos de possivelmente aí ser a grande razão de ele não engrenar, de ele nunca evoluir. E eu tenho que dizer que houve sim um período que o SmackDown foi muito bom, que foi em 2016. Cara, o SmackDown em 2016 foi muito top. E aí eu acho que o SmackDown tinha lá praticamente tudo que eu cobro no SmackDown hoje, né? Ele tinha superstars e eles eram utilizados, e eles eram utilizados da maneira correta. Primeiro de tudo, tinha mais combates interessantes no SmackDown do que tinha no Raw. Havia algumas defesas de títulos, inclusive de título mundial durante shows semanais, troca de campeões lá do título da Continental, título de duplas. E era uma novidade, né? Porque era um show novo, era um show ao vivo do SmackDown depois de muito tempo. E aí tinha a criação de novos títulos, o título de duplas, o título feminino. E teve uma história muito boa envolvendo até a criação dos títulos de duplas e com caras ali que até pouco tempo pensaram que seriam jobbers na WWE. E depois até viraram jobbers mesmo, mas que era o Hitzlater e o Rhino. Eles ganharam lá primeiro título de duplas no SmackDown numa storyline bem interessante do Hitzlater praticamente ali demitido, sem emprego, conseguindo uma chance aos trancos e barrancos chegando, chegou na final, salvou o Rhino, quem diria, já que o Rhino sempre salvava ele. E ganharam o título de duplas, então até aquilo ficou interessante. Até aquilo deixou a gente, tipo, animado. Por quê? Porque poderia muito bem ter colocado lá um wrestlers interessantes igual o Jimmy e o Jey usam pra vencerem, sabe? Pô, os caras lutam bem, os caras têm nome, então coloca isso pra vencer ali, faz o chamado decisão correta, né? O arroz e feijão. Mas não, eles preferiam investir na história. E aí nessa história aí do Hitzlater, o pessoal ficou muito animado e a criação do título de duplas no SmackDown ficou sempre marcante. E aí, histórias interessantes, a gente pode colocar, claro, aquela lá do AJ Styles se tornando campeão mundial da WWE, né? Ele veio de uma vitória contra o John Cena no Summer Slump, sem ajuda, sem nada, saiu por cima e aí então virou o grande nome do aquele SmackDownline. E com isso faltava então o título mundial do qual ele venceu o Ambrose, né? E aí nesse período, eles introduzem ali o James Ellsworth, né? E aí o James Ellsworth vira ali meio que o mediador dessa rivalidade toda ali, do Ambrose contra o AJ Styles. Claro que não foi o tempo todo essa rivalidade entre eles e o James envolvido. Teve um momento que foi muito legal, que foi quando o John Cena voltou. E aí ele transformou ali a rivalidade em uma rivalidade tripla. E ficou muito legal a história, as promos que eles faziam um com o outro, o combate que eles realizavam. E o ponto que eu acho que também ajudou muito o SmackDown é que na época fizeram pay-per-view separados e o do SmackDown entregava muito mais. Os pay-per-views especiais do SmackDown estavam muito bons mesmo. As lutas eram muito melhores, eram muito mais emocionantes, dinâmicas e eles variavam os eventos principais, né? Pô, o Brewerty foi o evento principal lá de um combate que não valia nada, mas foi o evento principal. E, inclusive, o Brewerty acho que foi o ponto alto também nesse ano de 2016 no SmackDown. O Brewerty na sua rivalidade com o Kane, com o Randy Orton, o retorno do Luke Harper. E depois a continuação de 2017 também, que foi excelente lá, a traição do Randy Orton, do plano que ele tinha. Mas foi ali uma das grandes histórias que a gente teve. Embora, claro, na prática, na hora da luta, eles não fizeram uma boa apresentação ali, nas duas vezes que tentaram. Mas, de qualquer maneira, a história nunca vai ser apagada. Foi uma das melhores storylines que tivemos, foi uma que o pessoal mais tinha ali. O hype pra assistir pros próximos episódios foi muito boa mesmo, né? Então, o SmackDown investiu nisso, que é uma coisa que é interessante ainda de você investir em rivalidades que são, assim, chamativas e não necessariamente são por título. Não precisa ser por título pra fazer uma rivalidade da hora. E dá pra fazer isso. Principalmente com o Brewerty. O Brewerty é o que mais consegue fazer esse tipo de coisa, né? É o que mais consegue aí servir esse papel. E foi muito interessante. O Damis com o Ziggler fizeram uma rivalidade muito marcante pelo título continental. Novamente, a história é muito boa. O Ziggler colocando sua carreira em jogo. O Damis falando sobre a vida do Ziggler ali. Até coisas pessoais. E aquilo ia mexendo com ele, trazendo o passado do Ziggler. O seu tempo de Spirit Squad. Esse tipo de coisa. E aí, ainda a luta muito boa também. A luta muito emocionante também. Então, outra coisa que agregou demais àqueles SmackDown de 2016. Eu tava falando de J. Styles com o Ambrose. Aquele combate no Chelsea deles. Incrível também. A traição do James Ellsworth. O cara que tava sendo ajudado pelo Jim Ambrose o tempo todo. E que fazia sentido na cabeça dele. Por quê? Porque é um cara que venceu o AJ Styles três vezes. As três coisas do Ambrose. Mas, na cabeça dele, ele venceu. E aí, se o Ambrose ganha o título mundial. Ele pode não vencer. Mas se o AJ Styles ganha. Pô, eu ganhei o AJ Styles três vezes. Vou ganhar de novo. Vou ser campeão. Então, ele trai o Ambrose. Pra o AJ Styles seguir como campeão. Pra ele ganhar o AJ Styles. Só na cabeça dele fazia sentido. Então, deu muito certo. Sabe? Encaixou demais isso. E, cara, foi demais. O Corbin foi bem utilizado em 2016 também. Até teve uma tower shot pro título mundial. Lá no final do ano. Um combate triplo junto com o Ziggler ali. Então, eu acho que foi muito bem encaixado. Os nomes que estavam lá foram todos bem aproveitados. Foi um SmackDown muito bom. Muito bom. Claro que foi seis meses, né? Eles não pegaram o primeiro semestre de 2016. Pegaram ali o primeiro... Aliás, o segundo de 2016. E o primeiro de 2017. Depois, quando teve lá o Shake Up. E puxaram um monte de nome pro Raw. Aí, quiserem investir na Camura. Em Robert Rude. Aí, virou um negócio aqui, né? Enfim, dispensa comentários. A partir de lá, começou a decair. Mas, nesse período, o SmackDown com certeza foi muito top. Próximo. Tchau.